O Conselho Federal de Psicologia realiza o 8º Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas. O evento acontece no próximo dia 13 de maio em Salvador e os profissionais convidados discutirão as condições de trabalho de psicólogas e psicólogos em todo o país. O evento é certificado pelo Conselho Federal de Psicologia e a inscrição é gratuita. Já se inscreveu? É muito fácil. Visite o site políticaspublicas.cfp.org.br e preencha o formulário.